Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia, meus amores! Cafezinho na cama, que hoje eu que fiz pra mim Tata não tá aqui, cadê meu Zinei? E assistindo essa maravilha que eu descobri ontem E a gente vai fazer comvação Tata não tá aqui é só Pra usar o nome, né? Tata não sai Tata não sai